Nós já estamos com o problema da existência de médicos para os rincões do país. Tivemos que conceber um programa governamental dos muito mais médicos, trazendo médicos do exterior. Então, se nós obrigarmos apenas que os médicos possam fazer aconselhamento genético, possam atuar nessa área, nós vamos restringir as oportunidades das famílias que vivem nos lugares mais distantes. Então, nós temos grandes pesquisadores, cientistas, geneticistas, que podem ser um biólogo, repito, um físico, enfim, ter qualquer uma formação acadêmica, mas que tenha se especializado em genética. Então, nesse caso, não é uma cirurgia, não é um tratamento, é apenas uma análise genética dos pais. E isso não precisa ser apenas um cidadão que tenha formação em medicina.